Eu tava na pegada, tava vindo firme, só que sei lá, aconteceu, eu tô... Confuso, desmotivado, eu tava me preparando, preparando minha cabeça, minha cabeça pra competir dia 28. Acho que a galera, quem tá junto vai entender, quem não tá já não vai entender, mesmo se eu competisse ou não, não iria entender, né? E vamos ver no que dar isso aí, né, cara? Toguro, desculpa, vou atrapalhar, mas por que você não vai mais competir? Você acha impossível? É, eu acho que, não impossível, né, mas... Por mim, eu já tinha desistido já tem um tempo, só não comuniquei a galera, mas eu não tô fazendo nada de errado, tô comendo dieta, só não... O que você acha? Porque... Eu acho impossível, cara, é... Eu acho impossível. Chegou a hora que... Tanto levou uma porrada, deu uma trincadinha. É um sentimento difícil, mas é mais tranquilo falar isso do que eu surtar, cara. Eu e minha mãe, cara, eu acho que é diferente, não sei. Só quem tá perto de mim, só minha família sabe que o carinho que a minha mãe tem. Então, eu sinto a dor que ela sente a hora que eu vejo ela, que eu saí e ela... Com teu carinho, não sei se você já passou por isso, tá ligado? Ela veio eu saindo e eu sinto ela me puxando. Volta, volta pra casa, que você não precisa disso. E eu sinto isso, cara. Não quero perder minha mãe. Minha mãe tem 70 anos. Em 30 dias eu vejo minha mãe falando 15 vezes que eu sou mais ou menos o mesmo Thiago. Eu sei o que você fez pra chegar até aqui. Eu sei quantas pessoas desacreditam de você, te invejam e têm até raiva das suas conquistas. É difícil. Eu tô com o pote. Basta ele querer, né? Às vezes ele não quer, né? Toguro, respira. Eu sou mais você, mano. É o seu momento. Isso é a dor. Essa dor tem que estar com você todos os dias. E todos os dias você tem que ultrapassar essa dor. Isso. Essa vontade que eu quero, Toguro. Isso. Vamos, respira e vai. Respira e vai. Lembra, lembra que tem uma par de maluca dentro desse raiva. Transforma em energia essa raiva. Transforma em energia essa raiva. A caixa vai cuidar. Difícil, não vai gostar. Garçinho, não interessa. Caiu, caiu. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você se dedicar em qualquer coisa na sua vida, por dia, você vai se tornar um cara melhor. Quanto mais você se dedicar. Não importa se o treino é uma hora, se o treino são duas horas, se você tem que comer às 10, se você tem que comer às 12, se você tem que comer às 14, se você tem que comer às 16. Quanto mais você se dedicar em você, mais você vai se superar, cara. Tá entendendo? Então, vamos embora. Eu quero 10. Então, antes de parar de pôr a culpa nas coisas, tá ligado? Tente enxergar um pouco você. E antes de você desmerecer as pessoas, também, se enxergue. Todos nós sabemos o que deve ser feito. O problema é fazer. A primeira competição, você não tem que ganhar. Aprender. Você tem que competir, ganhar, não depende de você. Perder, sim, se você não der o seu melhor. E você deu o seu melhor. Você tem que viver, sabe? Você tem que ganhar essa experiência, que é única. Muitos te criticam, mas eu acredito no seu potencial. Sabe por quê? Porque não olha a casca, eu pode olhar o coração. Veja a hora de acabar isso. Meu Deus, se ele fizer de novo, ele vai apanhar. Não, o dele é só essa vez, ele não vai fazer mais, não. Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família. Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá. Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi, caímos e nos levantamos mais de uma vez. A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês. Muitas pedras foram jogadas no caminho, muitas dúvidas se um dia o trampo ia gerar retorno. Provamos a todos, hoje somos fãs, o motivo do nosso maior golvão. Vamos para a outra, vamos para a outra aí. Queria agradecer a todos aí, peguei. Cadê a medalha, mãe? Está aqui. Medalha dos triantes aí, só o começo da minha carreira profissional como atleta. Profissional? Profissional? Será, mãe? É, eu acho que sim. Vai competir de novo? Não, chega. Chega? Não sei não, vem aqui, decide aí. Só a madura. Só a madura. Top 5, caralho!